Oi, eu sou o Len. Eu sou a Minnie. Estão prontas crianças? Vamos para a Casa de Riii! Vamos, Len, vamos! Estamos atrasados. Vamos rápido! Minnie, eu tô indo. Espera aí. Uau! Tem certeza que é aqui mesmo, Minnie? Claro, Len! Todos a porto! Ei, mal posso esperar! Ah, Minnie! Esse trem é muito antigo! Parece que é, não é? Olha essas teias! O trem está andando! Podemos descer? Eu acho que não! Ah, não! De novo não, Minnie! Ah! Bem-vindos ao trem fantasma! Logo vamos partir! Embarquem todos nessa louca viagem! Vamos nos divertir! Trilhos quebrados, não se apavorem! Sou sua anfitriã! Agora sentem e se segurem! Do maquinista sou fã! Por que estamos nesse trem, Minnie? Eu não entendo! Cuidado! As luzes estão piscando, Len! Ah! E aquilo é uma mão? A tumba da múmia está quebrada! A tumba da múmia está quebrada! Os vidros já não tem! A ferrovia gira e torce do nada! E assim buzina o trem! Acho que deveríamos parar esse trem, Len! Vamos abrir aquela porta! O que é aquilo? Minha nossa! É um esqueleto ali no chão? Está escuro e assustador Os monstros curtem a beça Esse trem é mal-assombrado Que viagem doida foi essa? Uau! Foi fantástico! Eu nunca, de forma alguma Nunca mais vou com você Nessas aventuras medonhas, Minnie Nunca mais! Me diga, mas não foi divertido? Tá bom, foi Uma feira assombrada, Minnie? Sério mesmo? Isso é fantástico! Vamos! Não, Minnie! Não! Uma feira mal-assombrada Com esqueletos e com fantasmas E uma bruxa com seu bastão Fez um feitiço doidão Então surgiu um monstro Que estava se arrumando Todos se foram quando o sol raiou E assim a feira acabou Feira assombrada Uma feira mal-assombrada Uma feira mal-assombrada Com esqueletos e com fantasmas Lobisomem mostrava seu dente canino E olhava com ar maligno Então surgiu uma múmia Que de fome ruia a unha Que de fome ruia a unha Todos se foram quando o sol raiou E assim a feira acabou Feira assombrada Uma feira mal-assombrada Uma feira mal-assombrada Com morcegos e mortos vivos O zumbi soltou um arroto E um barco bem cheiroso Então surgiu um vampiro Que acendeu uma fogueira Todos se foram quando o sol raiou E assim a feira acabou Uma feira assombrada Feira assombrada Feira assombrada Feira assombrada Mini, realmente precisamos entrar aí? Sim, eu quero ver o que tem lá dentro Mini, você é louca Eu sei Sim, a porta abriu Então vamos entrar Não, não Veja o que você fez Mini Vocês não deveriam ter entrado aqui Mas agora que entraram Estão trancados Mini, nós estamos trancados Como encontramos a chave? Pode nos ajudar? Vocês tem que achar as letras E, I e O E então terão uma chave Mas como? Vocês irão achar a letra E Soletrando a palavra esqueleto Então primeiro, encontre um esqueleto Tudo bem Esqueleto louco, esqueleto engraçado Onde está? Procure o esqueleto, Len? Ah, aquele lá? Isso mesmo Oi, senhor esqueleto Você tem uma letra E? Sim, nós pegamos a letra E Estou aqui, estou aqui Como vai? Agora encontrem a feiticeira com a letra I Feiticeira louca, feiticeira engraçada Onde está? É isso aqui? Não, Len, esse é um livro Ah, então é esse Não, Len, esse é um caldeirão Aqui, uma foto da feiticeira Nós a encontramos na parede É, nós encontramos Estou aqui, estou aqui Como vai? Agora o morto-vivo com a letra O Morto-vivo, louco, morto-vivo, engraçado Onde está? Ali! Não, Minnie, isso é uma múmia Ali? Eu acho que não Uau, é uma vela mágica Mas cadê o morto-vivo? Aqui, Len, no armário Estou aqui, estou aqui Como vai? Meu trabalho Encontramos as letras E, I, 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 O E, I, 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 O E, I, O? O que isso significa? Como isso vai nos ajudar a achar a chave? Uau! Len, veja! Está se tornando uma chave É, achamos a chave! É! Vamos sair daqui! É, conseguimos! Mini, o que tem de bom numa casa mal-assombrada? Hum, boa pergunta! Vamos entrar e eu te conto! O que tem de bom numa casa assombrada? Tem portas rangendo e um rato na sacada O que mais me assusta, mas também me agrada É andar numa casa assombrada Mini, você é divertida O que é tão engraçado sobre os esqueletos Eles dançam e balançam na ponta dos dedos O que é tão engraçado sobre a bruxa mar O jeito que ela olha e a risada que ela dá Isso não é engraçado O que é mais assustador numa múmia quando anda São seus passos ou a faixa enrolada na garganta O que é tão legal sobre o zumbi Ele anda devagar, nunca vai chegar aqui Mini, eu não gosto de zumbis O que tem de bom numa casa assombrada? Tem portas rangendo e um rato na sacada O que mais me assusta, mas também me agrada É andar numa casa assombrada Eu tô a salvo aqui Mini, Mini Por que você faz isso comigo? O que é mais legal em assustar o Len? O que? Você foi, você é e sempre será Meu melhor amigo Eu ouvi histórias sobre esse lugar, Mini E não são nada boas Eu também ouvi algumas histórias E são muito legais Tique, 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 toque O rato olhou pro relógio Bateu uma hora e ele foi embora Tique, 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 toque Tique, 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 toque O fantasma olhou pro relógio Bateu duas horas e ele foi embora Tique, 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 toque Tique, 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 toque O esqueleto olhou pro relógio Bateu três horas e ele foi embora Tique, 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 toque Tique, 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 toque Bateu quatro horas e ele foi embora Tique, 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 toque Tique, 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 toque Que horas são? O exemplo olhou pro relógio Bateu cinco horas e ele foi embora Tique, 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 toque Este relógio é muito doido, Minnie! É o melhor relógio de todos! Tiqui-ti-tac-ti-toc A múmia olhou pro relógio Uma múmia? Bateu seis horas, ela não foi embora Tiqui-ti-tac-ti-toc Legal! Tiqui-ti-tac-ti-toc Uau! O monstro olhou pro relógio Bateu sete horas, ele não foi embora Tiqui-ti-tac-ti-toc Tiqui-ti-tac-ti-toc Os morcegos olharam o relógio Bateu oito horas e eles foram embora Já chega! Vamos sair daqui! Não, Len! Veja quem está vindo! Tiqui-ti-tac-ti-toc O morto-vivo olhou pro relógio Bateu nove horas e ele foi embora Tiqui-ti-tac-ti-toc Tiqui-ti-tac-ti-toc Uma alma olhou pro relógio Bateu dez horas e ela foi embora Tiqui-ti-tac-ti-toc Tiqui-ti-tac-ti-toc O gnomo olhou pro relógio Bateu onze horas Tiqui-ti-tac-ti-toc 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 O zumbi olhou pro relógio Bateu doze horas e ele foi embora Tiqui-ti-tac-ti-toc Uma feira assombrada, Minnie! Sério mesmo? Uau! Isso é fantástico! Vamos! Não, Minnie! Não! Uma feira mal assombrada Com esqueletos e com fantasmas E uma bruxa com seu bastão Fez um feitiço doidão Então surgiu um monstro Que estava se arrumando Todos se foram quando só raiou E assim a feira acabou Feira assombrada Uma feira mal assombrada Uma feira mal assombrada Com esqueletos e com fantasmas Lobisomem mostrava seu dente canino E olhava com ar maligno Então surgiu uma múmia Que de fome ruía a unha Todos se foram quando só raiou E assim a feira acabou Feira assombrada Feira assombrada Uma feira mal assombrada Com morcegos e mortos vivos O zumbi soltou um arroto E um barco bem cheiroso Então surgiu um vampiro Que acendeu uma fogueira Todos se foram quando só raiou E assim a feira acabou Feira assombrada Feira assombrada Feira assombrada Feira assombrada Feira assombrada Porque é divertido E desafiador E também arrepiante Oi Quem é você Eu moro ali Onde? Lá na Bahia? Lá na Bahia Onde lobisombrada Onde lobisomens oivam Atrapalhar eles Nem me atreveria E se eu fizer E se eu fizer A bruxa vai dizer Você já viu Você já viu uma caveira Falar com uma menina Falar com uma menina Lá na Bahia Lá na Bahia Onde lobisombrada Onde lobisomens oivam Que é um Atrapalhar eles Nem me atreveria E se eu fizer E se eu fizer A bruxa vai dizer Você já viu Algum espírito Nadar em uma piscina Lá na Bahia O que um espírito faria em uma piscina, Minnie? Lá na Bahia Onde os esqueletos dançam Atrapalhar eles Nem me atreveria E se eu fizer A bruxa vai dizer Você já viu uma tumba Em uma caverna Lá na Bahia Vamos àquela caverna! Aquilo é uma mão! Lá na Bahia Onde os fantasmas gritam Atrapalhar eles Nem me atreveria E se eu fizer A bruxa vai dizer Vocês não querem ver Eu desaparecer Lá na Bahia É, aqui que eu moro Aqui? Ela era um fantasma! Eu sei! Isso não é incrível! Oh! Oi! Eu sou o Len! Eu sou a Minnie! Estão prontas crianças? Vamos para a Casa de Rí Vamos para a Casa de Rí Vamos para a Casa de Rí